É isso aí galera, estamos aqui na corrida congestionamento, olha só que galera E tem trânsito, a corrida ponto a ponto são 11km com trânsito e todo mundo de moto Ih, eu não escolhi a moto personalizada velho, caramba Estou com essa moto velha aqui, ruim pra caramba Mas vambora, tem que ir e vambora Olha, estou pegando o vácuo do primeiro aqui Tentou me jogar, mas não conseguiu Agora estou em primeiro Ah velho, me jogou na pedra, sujo, vagabundo Deixa eu te pegar também, que você... Caraca, a galera está indo embora velho Ah, não peguei minha moto personalizada, está de brincadeira né velho Dá um aqui Vambora hein, vambora que dá pra recuperar pelo menos algumas posições aqui ainda Sou o sétimo de 10 Tem que tomar cuidado também, que se bater num desses carros aqui já era Acabou a corrida Os caras tem moto personalizada, eu me passo Mas tranquilo, dá pra brincar Ah cara, tu quer me jogar pro canto velho? Faz a tua corrida aí bicho Bicho malandro velho, mais um que fica do meu lado só pra me empurrar E essa corrida é grande hein, se tivesse com a moto personalizada dava pra recuperar, mas vambora, vamos correr do jeito que dá Acelerando o máximo aqui, esgoelando a moto Aí é o cara que me pegou, me matou da última vez Caraca, passando a miuca aqui É, rapaz, vivendo perigosamente Acho que dá pra chegar naquele da frente lá hein Pelo menos no minimap, já tô vendo ele no minimap e tô vendo aqui também Tô correndo na toda Vambora, vambora, tô vendo a galera já Não tô muito longe deles não Caramba, essa corrida aqui tá sendo disputada hein bicho São 11km com congestionamento mesmo Olha os NPC, bicho Pra não fechar nós Mas não vão conseguir Beleza, ó, o cara tá teletransportando aqui na minha frente Não pode, ai, tentou me rodar, não conseguiu Fica aí pra trás malandro, não vai me rodar não Caramba, o cara tá na cola velho E aí eu dei um mole violento agora Deixa eu pegar seu vácuo aqui que fica mais fácil de eu te passar Ih, travou Travou mas eu passei né Bom, ainda tô em oitavo Eu nem vi velho Caramba, galera, isso deu mal ali, ó Tô em sétimo Sexto Caraca, tem que digitar muito esses NPCs Quinto Ai, não falei que dava pra recuperar? É só ninguém me jogar pra parede de novo que ficou de boa Vambora, vambora Ai, tira o NPC, ó o caminhão, ó o caminhão Caraca Calma Vambora Tá em quinto De nove, hein Um já desistiu do edge kit Éramos dez Ó, o primeiro já terminou O segundo também Tá perto, hein Não tá longe não O cara que tá atrás de mim já tá pegando meu vácuo já, velho Bora, 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 bora Dá pra passar, dá pra passar Ó, batendo no caminhão, hein Ainda fiz o caminhão pular Ó o último aí Quatorze segundos Treze Doze Vambora, filho A rocha Essa não vai conseguir não, hein É isso aí, galera Vamos finalizando mais um vídeo aí pra vocês Até curtir nossa série de GTA V no online Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias Dá aquele like pra ajudar Se você gostou, compartilha o vídeo Favorita Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu Tchau